Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Obviamente que além de administrarmos a mensagem de salvação, sermos gestores desta mensagem, distribuindo-a a outras pessoas, Deus quer que você e eu sejamos gestores da nossa própria vida. E uma das maneiras de gerenciarmos a nossa vida cristã é permitindo que o Espírito Santo nos santifique, nos torne pessoas melhores. Hebreus 9,14 diz o seguinte, Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Entre outras coisas, este texto diz que o Espírito Santo deseja, Cristo por meio do Espírito deseja purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, Deus quer renovar a nossa mente, renovar o nosso estilo de vida, Deus nos convida para que nos tornemos santos. Vou ler para você 1 Pedro 1,15,16 que diz, Ser santo, amigo ouvinte, não é ser impecável, não é não pecar mais. Quem pensa isso não entendeu a Bíblia e precisa estudar a Bíblia devidamente. A palavra santo na Bíblia significa consagrado ou separado para uma finalidade especial. Quando Deus convida você e a mim para sermos santos, Ele está nos convidando para que sejamos separados do pecado e sirvamos a Deus e vamos para Ele. Porém, essa santificação bíblica é um processo diário que vai se completar só na volta de Jesus, quando Ele extinguir o pecado tanto da nossa natureza quanto do mundo. Você e eu sempre estaremos na presença do pecado até a volta de Jesus. Mas o Evangelho nos mostra que, antes de Jesus voltar, já a partir de hoje, nós podemos ser libertos do poder do pecado. E isso ocorre diariamente, infelizmente, por termos uma natureza dentro de nós pecaminosa e porque o pecado se encontra no mundo, não estamos livres do pecado porque estamos na presença do mesmo. Mas Deus promete que se você for humilde em aceitar a Cristo como Salvador e não for arrogante em pensar que você se santifica por suas próprias obras, com certeza o Espírito Santo vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Se você tiver o coração aberto para isso e reconhecer que é um pecador que precisa desesperadamente da graça de Jesus todos os dias. Agora tem um detalhe. A santificação é algo prático na vida do crente. Tem muitos que dizem que estão passando pela santificação, mas são arrogantes, tratam mal as pessoas, são pessoas amargas, acham que ser santo é se separar do mundo e viver com a cara fechada. Isso nada tem a ver com santificação. A santificação bíblica se reflete num estilo de vida que faz a diferença na sociedade. Em Tiago 1, 27, o apóstolo diz que a religião pura e sem mácula a Deus é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. E João 13, 35 diz, Nisto conhecerão que sois meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Não existe santificação verdadeira se esta não é manifesta de forma prática na vida do indivíduo. Ele precisa demonstrar que é uma pessoa obediente a Deus, mas amorosa para com as pessoas, humilde, não arrogante e ao mesmo tempo precisa demonstrar por meio de suas ações que se preocupa também com o próximo, com os necessidades e que não olha só para o seu próprio umbigo. A mordomia cristã simplesmente é uma embalagem externa, ou seja, a forma como você é um mordomo, como você administra a sua vida, revela aquilo que está no seu interior. Que Deus, amigo ouvinte, transforme o nosso interior para que isso se reflita de uma forma prática e atuante na nossa vida exterior. Um abraço carinhoso e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros